E aí gente, tranquilo? Seguinte, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Naná, Zona, Taizai, Adon, essa série aqui que vocês estão gostando muito Então gente, vai deixando o seu like, se inscreve, ativa o seu like que isso é muito importante Lembrando, meu Instagram tá aí na descrição, vai lá e me segue que a meta para o final do ano é 10 mil seguidores Tomara que a gente consiga, tá bom? Então vai lá e segue o Jujunis, tá bom? E pra você que não assistiu o último vídeo, clica aqui no card, vai lá e assiste Porque mano, o vídeo a gente virou aqui do clã das fadas Sim, a gente virou do clã das fadas, então vai lá e assiste e vê qual foi o passo a passo que eu fiz, tá bom gente? Outra coisa que eu quero pedir, serião, ativa o sininho Porque assim que sair os vídeos, você vai ser notificado E tem muita gente comentando aqui no canal que não está sendo notificado dos vídeos Então ativa o sininho que você vai ser notificado de todos os vídeos, tá bom? E se você tiver o sininho ativado, ativa o sininho de novo que eu acho que volta a funcionar Eu acho Tá, mas gente, hoje o nosso objetivo do vídeo, né? Ah, é testar o poder da nossa Xartifu, né? Xartifu Xartifu ou Xartifu? Eu vou chamar de Xartifu, tá bom? Que no caso é a lança aqui do Rei das Fadas No caso, essa aqui eu acho que é a do King, né? Então, hoje a gente veio testar ela aqui, né? Essa Xartifu, ela veio com dois aqui, né? É, duas formas, que no caso é a Guardião E também a forma Girassol Que é aquela que, a Girassol, se eu não me engano, é a... Quarta forma, é isso? É, exato Quarta forma E ela é OP pra caramba É quando o King usa pra finalizar os seus alvos e tudo mais E temos aqui o Guardião, que é mais pra defesa e ataque, né? Então ele mescla esses dois e dá pra ser usado Então hoje a gente vai estar fazendo um teste aqui sobre a nossa Xartifu, né? Vamos ver se ela é realmente forte Como... Caraca, vocês viram o que aconteceu? Joguei ela Ela voltou, ó Ela volta Então hoje basicamente vai ser isso A gente vai ter que focar um pouquinho na nossa Xartifu, né? E parece que ela tá um pouquinho fraca, né? A gente joga ela aqui E se eu usar o Guardia O Guardia é mais pra defesa, né? Deixa eu tentar usar aqui É, o Guardia é mais pra defesa Calma aí, deixa eu tentar subir aqui Ah, voa Por que eu não tô conseguindo voar? Ah, o Alec Queen aqui, ó Ah, o Alec Queen tá aqui Então, a gente vai tentar usar o poder máximo Né? Da Xartifu Tipo agora, o Girassol O Girassol foi Zika, né? Eu não sei se a gente vai ter... Ó, o Alec Queen tá aqui Ah, é, Alec Queen? Ah, é? Você acha... Você acha que pode derrotar outro Rei das Fadas? Porque agora eu sou o Rei... Ele pode derrotar outro Rei das Fadas, galera Ele pode E cadê minha Xartifu? Será que eu perdi minha Xartifu? Cadê, cadê, cadê? Eu morri na hora que a gente tava batalhando Cadê minha Xartifu? Aqui, minha Xartifu Filho da Mãe Toma Volta pra mim, Xartifu Olha o portão! O que é aquilo? O que é aquilo? Pera aí, vamos ver Ah, ele matou! O que era aquilo, véi? Mano O que é aquilo, véi? Deixa eu ver Ah, esse aqui é o Alec Queen do mangá, galera Ah, falando nisso, já tô terminando o mangá, tá bom? Eu li o mangá todo já E eu já sei de tudo Já sei de maioria que acontece, tá bom? Eu sei que isso daqui, ó Calma aí, deixa eu mostrar pra vocês Eu sei que isso daqui é do Staró... Do Staró, não, ó Do Mael, né? Cadê? Que no caso, é metade fada, metade... Metade fada não, metade deusa E metade demônio, né? Isso aqui é o poder máximo lá do Mael Né? Quando ele desperta as memórias Que o Gauter O Gunter, né? Eu vou falar Gauter, tá bom? Desperta lá e tudo mais Então, mano, muito louco Véi, eu achei muito louco É sério Eu tava assistindo, mano Eu achei um absurdo, galera Tão legal que é, véi É, galera, eu acho que assim A nossa Chartifle Ela só tem exatamente essas duas formas, né? Tem aqui o ataque dela, né? Que é você batendo E aí ela mata os bichos pra você Só que ela não é tão forte Quanto a espada do Meliodas, né? O Harley Quinn ali Eu sei que aquele Harley Quinn É muito forte, né? Que ele é lá o do mangá, né? Ele é o bolado Da Zika do Baile E ele é o mais difícil de matar, né? E essa Chartifle aqui Será que tem outra Chartifle? Deixa eu ver Barra... Deixa eu tentar ver aqui o negócio Barra give Johnny 3 Kai É Kai assim E deixa eu ver se tem outra Chartifle, véi É... Sagrada Não É... King Mano, não tem? Qual o nome da Chartifle? Deixa eu colocar aqui Nossa, pior que tá escrito Tridente, mano Será que tem outras formas do Guardian aí? Do coisa? Deixa eu ver Barra give Johnny 3 Guardian Guardian Só tem um no Guardian E eu da Girassol Deixa eu ver Só tem um só É, galera Não... É limitado o do Clanfada aqui Mas eu tenho certeza que em breve Eles vão colocar... Ai! Olha ele jogando a Chartifle Toma Toma Pera Pera, pera Calma Vou tentar... Ó, se quando ele tacar alguma coisa Vou tacar o Guardian Guardian Hum... Não deu dano Guardian Não dá dano Quando eu coloco o Guardian 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 Oh, vou colocar vários Guardian Ah, trouxa Vai, tenta me matar agora Tenta me matar agora Só tanto Guardian que eu tô colocando, galera É tipo uma defesa absoluta isso aqui, véi Ele não morre, véi Eu não morro, quer dizer A minha asa ainda é maior que a dele, né Porque a minha asa é realmente a do... É a do... Qual o nome dele? Groxinha A Groxinha, né Errei Ai! Mano, que ódio, véi Ele é... Essa... Essa gestifol daquele arricunha É muito forte, véi Ele mata muito rápido Agora não se acham a minha gestifol Aqui, achei Beleza Mano, o bom é a gente fazer esse teste aqui agora Porque a gente já sabe se a gente vai ficar ou não Com o clã das fadas, né E no caso Eu não quero ficar não Vou falar pra vocês Eu tô testando aqui Ele é muito limitado, galera Do clã dos demônios Ele... É... Eu tenho mais liberdade, né Pra fazer as coisas E no clã das deuses aqui Ou das fadas, né Não é tão legal Eu acho que eu vou Depois desse aqui Explorar o clã dos... Dos gigantes, né No caso, o clã da Diane lá Vou fazer o teste Toma Girassol E aí, mano E aí Você vai morrer, não? Ele não morre, véi Eu vou desistir dele Eu vou desistir dele Deixa esse... Esse bicho pra lá Misericórdia, galera Mas é isso, né Basicamente Eu vi que o clã das fadas aqui É muito limitado É muito fácil de fazer também, sabe Só esse aqui Que é dos 10 mandamentos, né Que no caso é da Gloxinha Que foi meio difícil de fazer Mas pra você pegar a asa do King ali É bem facinho pra fazer, tá bom Não do King, né Porque aqui no mod Não tem a asa do King lá do mangá, né Do anime e tal Mas é uma asa do clã das fadas, né Então você consegue pegar ali É bem fácil Só que o mais difícil ali É pra você pegar o da asa da Gloxinha Que no caso é essa daqui Que envolve ali O dos 10 mandamentos E tudo mais E aí é meio complicado a situação Nossa, eu quase morri de queda Eu ainda não sei como é que funciona O sistema de boa aqui, não Como é que tem que tá com Alguma coisa dessa na mão Ou olhar pra cima Eu não sei É uma das dúvidas que eu tenho ainda Aí Ah, é Ah, é clicando aqui no CTRL Ah, entendi Beleza, beleza, beleza É, mas gente É bem limitado Eu espero que o clã dos gigantes, né Não seja tão limitado assim Tem alguns poderes da hora Se eu não me engano Deixa eu dar uma olhada aqui no negócio Calma aí Vamos dar uma olhada aqui no negócio E vamos ver se a gente não deixou nada passar, né galera Porque neste instante Deixou alguma coisa passar aqui E não sabe que poderia ser Uma adicional pro clã das fadas, né Deixa eu dar uma olhada A gente tem a Chastifo, né Ah Os ataques aqui Esse ataque aqui é de que? Lança, pedra É A gente não deixou passar nada Tudo aqui da Do clã das fadas a gente fez É Não adiantou muito Muita coisa não, viu galera Vou falar pra vocês Ai Pera, calma Ai, o que que aconteceu? Oxi, apareceu um negócio ali embaixo Vocês viram? É bug do coisa É, mas é limitado Como eu disse É bem limitado aqui o clã das fadas Então Se você for jogar Eu acho que é muito ruim Você escolher o clã das fadas Eu 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 recomendo você escolher Realmente o clã demônio Ou do clã das deuses, né Então isso aí vai de vocês O que é aquilo ali na frente? Vamos dar uma olhada O que é aquilo? Oh É uma base Beleza Vamos explorar nessa base aqui Vamos ver Ah, é a base do E-Lager E-Lager, né Ai Vamos ver se você mata eles Tem Ali fica os nossos presos deles, né Salve, E-Lager Salve Toma, aí, ó Pum O que que foi que aconteceu? Você viu que bugou no ar? Segura lá Toma Chastifo Nossa, é muito É muito Toma Ah, é? Toma Matei tudo Com girassol Quarta configuração Quarta configuração Vamos ver o que que tem aqui dentro Tem mais bicho aqui que eu tô sentindo a presença Toma Pera, calma Tem mais? Tem mais? Tem mais aqui em cima Nunca achei uma vila dessa de leite, já sabia? No Minecraft O que que tem aqui? Ah, batata Ó, tem umas coisas massas Beleza, gente Voltei Tive que dar uma pausa aqui Por conta de alguns barulhos Que começou a fazer aqui, né É... De política, né Esses negócios assim Que, né Agora tá nessa época Caixa de som Essas coisas assim E, mano Cheio de bicho aqui Ó, o demônio branco ali Ó, a Cruxinha Toma Nossa, ele tá me acertando Ah, é? Perte, toma Voração da Chastifo Ó Cadê a semana? Misericórdia Bebi tudo, véi Vamos lá Gloxinha Não se meta Não se meta Sério, Gloxinha Sai Agora eu sei que você é do bem Eu não posso te atacar, Gloxinha Calma Nossa, são muito fortes esses bichos, véi Olha o demônio branco, véi O demônio cinza Quer dizer, não morre, véi Nossa, pior que eu tô sem atacar Meu Deus O Zeldris e o... E o... Ai, corre Pera, pera, corre O Zeldris e o... Estaroça ali atrás, mano Meu Deus do céu Eu não tô afim de fritar os 10 mandamentos agora, não Não tô com o meu poder máximo do rei demônio, não Vamos embora, galera Vamos embora daqui Mas, gente, é o seguinte Esse vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar o seu like Se inscreve Ative o sininho que é muito importante Lembrando, a meta pra todos os vídeos na nossa notas aí aqui no canal É mil likes Então, coloca aí mil likes aí, galerinha Pra gente, tá? Postar essa série aqui todos os dias, tá bom? Tem muita coisa pra gente fazer ainda Então, não esquece de comentar bastante aí o que vocês querem que eu faça aqui na série, tá bom? E é isso De onde eles vão ficar por aqui Um beijão, um abraço e um falozão Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho